Música Olha que lagarta estranha que eu achei aqui ó Ela tem tipo um chifre na cabeça, olha Que bichinho estranho, cara Ela tava em cima do telhado e eu trouxe ela aqui pra baixo Porque ali ela ia se queimar toda no sol Olha que bicho diferente Que da hora Não importa ter tanto bicho diferente assim né Que legal Ela já se escondeu Vai foco É, o foco não quer ajudar Ae foco É que bicho estranho isso aqui Parece aquele outro que a gente filmou uma vez aqui pro canal Isso aí pessoal Eu volto com mais novidades Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau